A Embraer é uma empresa que já tem uma competência que foi adquirida ao longo das últimas décadas e tem uma posição bastante relevante no mercado internacional nesse setor. Dentro desse projeto, a Embraer está desenvolvendo, junto com a Saab, a aeronave biposto, da versão do Gripen brasileiro, e decidimos estabelecer aqui, dentro da unidade da Embraer de Gavião Peixoto, esse centro de desenvolvimento tecnológico do Gripen. A Saab viu na Embraer, evidentemente, uma enorme competência para poder transferir os projetos e os vários elementos dos projetos ligados ao Gripen. Depois de seis anos trabalhando aqui na Embraer, eu tive a oportunidade de ir para a Suécia e fazer parte desse time de engenharia que ia trabalhar na Saab. Para mim, é uma experiência profissional muito grande. E o programa é responsável por todas essas frentes desse contrato da Saab com a Embraer. Então, ele tem que garantir que a gente vai executar tudo isso e cumprir todas as metas contratuais para atender a força aérea brasileira. Nesse período que eu estou aqui na Suécia, nós viemos cumprir uma transferência de tecnologia na área de avaliação operacional, onde nós estamos aprendendo a metodologia que a Saab emprega para que a gente possa, um pouco mais na frente, fazer a integração de um pod para a Força Aérea Brasileira lá em Gavião Peixoto. E a produção dos aviões, a montagem final também vai ser realizada pela Embraer, no mesmo local, e entregue à Força Aérea Brasileira. Toda a Força Aérea, ela está esperando com bastante ansiedade o momento do primeiro gripe em tocar o solo brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti